Estou aqui hoje no meu closet porque o vídeo de hoje vai ser de destralhe, então vem comigo para mais um vídeo aqui no canal. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cátia, esse é o Tudo de Casa, nesse canal eu compartilho tudo de casa com vocês. Organização, dicas de obra, faça você mesmo, rotina de casa, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão aqui embaixo, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo de hoje vai ser de destralhe do closet. Vou mostrar para vocês meu closet e vou fazer um destralhe aqui. Não tem tanta tralhe, é visível, vou mostrar para vocês como é que está o closet, vocês vão entender. Está razoavelmente organizado, mas eu sei que tem bastante coisa que eu não uso e a gente fica guardando, e eu quero me desfazer dessas coisas que não são mais úteis para mim. Esse é o meu closet, como vocês podem ver. Está razoavelmente organizado, mas tem algumas coisas que eu não gosto, como por exemplo aquelas roupas de cama que ficam ali. Aquelas mochilas, a do meu marido só tem uma minha, então eu não vou mexer. E é isso, quando a gente compartilha a vida com as pessoas, a gente compartilha também as coisas. Então eu não vou, já perdi muito tempo organizando as gavetas dele, mas nunca fico organizado, então eu não vou nem mostrar. As minhas estão mais ou menos organizadas, mas eu sei que tem muita coisa aqui que eu praticamente não uso mais. Então eu tenho que me desfazer, aqui são roupas de academia, mas aí no final aqui eu estou cheio de bagunça. Na última vez que eu arrumei o guarda-roupa, eu joguei um monte de roupa aqui, que eu sabia que eu não usava muito, para ver se eu ia pegar para usar. E eu acabei não pegando, né? Os shorts não, alguns shorts aqui eu uso, é porque não coube mesmo em outros espaços. E aí o bom da gente destralhar é porque a gente vai desocupar espaço para colocar o que realmente é útil, né? Então aqui temos roupa de dormir, aqui roupas íntimas, aqui bolsas e toalha de banho de piscina, biquínis. Aqui é lingerie mais diferenciada, que eu não vou mostrar para vocês detalhes. Aqui é minhas calças. E aí muita coisa, né? É muita coisa, muita coisa. Esses sapatos, eu sei que muitos desses sapatos eu vou jogar fora, que não empresta para dar mais, porque durante a pandemia eles esfarelaram todinhos, né? Eu até mostrei lá no Instagram, só que aí para não ficar vazio, esse espaço eu acabei deixando esses sapatos aqui, sendo que nem são mais usáveis. Aqui são toalhas de panho, minha mochila de emergência. E ali tem muita trenheira que eu não uso, pano, tecido, toalha. Ali tem um monte de lençol. E essa aqui é a minha penteadeira, né? Que eu não sei se eu vou conseguir dar conta de estralhar todo o closet em um único vídeo. Inclusive tem até uma televisão aqui, ó, que faz tempo, desde quando eu comprei a minha nova, foi um dos primeiros vídeos do canal, a televisão nova, eu instalando mais meu marido. E acabou que essa televisão ficou aqui encostada. Eu tenho um aparelhinho, porque ela não é smart, para ela poder pegar Netflix e essas coisas. E já tem mais de ano também que eu comprei o aparelho e nunca instalei a TV. É uma das coisas que eu quero fazer, colocar essa TV aqui no meu quarto. E eu decidi gravar esse vídeo, tomei coragem. Faz um tempinho que eu tô querendo mexer no meu closet, estralhar ele. E agora chegou o momento, né? Vou fazer isso, acho que eu tô pronta pra me desfazer das coisas. Eu tenho muita coisa ali que eu sei que já não faz mais sentido pra mim, que não tá mais no meu estilo. Principalmente sapato, muito sapato estragado, como eu já falei pra vocês. E que eu tava aguardando apenas pra ter volume. O closet ficou maior do que a gente esperava. E aí quando a gente vê o espaço vazio, a gente acaba socando a coisa, que era pra encher tudo, achando que o espaço vazio é feio, né? E hoje, se fosse hoje, eu tivesse pensado melhor, eu teria feito esse closet bem mais baixo. Na lavanderia eu ainda pedi pra fazer mais baixo. No closet tem 3 metros de altura. E eu nem consigo acessar a parte de cima, né? Bem ruim. Vocês vão ver quando eu tenho que pegar uma escada. A escada é grande lá, que o meu marido usa tá mexendo no telhado, pra poder mexer na parte de cima do closet. Fica bem ruim, né? E a escada é ruim de trazer. Então aquela de 3 degraus, uma de 3 degraus que eu tenho por molhação, vocês estão vendo aqui no canal, não é suficiente pra eu não ter acesso. Então eu pretendo exasiar toda aquela parte de cima que eu não consigo mexer e baixar, né? O que for e o que não prestar mais e jogar fora. Eu quero me libertar dessa coisa aíada que... Às vezes a gente acha que porque tá guardado, né? Mas na mente da gente, a gente sabe que ele é tralha. Eu sei que é tralha. E eu quero decorar esse quarto aqui, essa parede, mas eu não queria fazer isso antes de conseguir me libertar dessas coisas que não faz mais sentido pra mim ter, né? Então é uma nova fase, a gente tá tentando... Tô tentando convencer meu marido também a destralhar as coisas dele. Quem sabe depois que ele vê o meu destralha, ele também se empolgue pra fazer dele, né? Que a gente não precisa de tanta coisa. E recentemente eu viajei, eu viajei por 20 dias com uma mochila só, né? Uma mochila com... Viajei por 20 dias pra Europa, 17 dias na Europa. Tava mais ou menos frio, né? Então a gente leva alguns casacos e pra Salvador por 3 dias. E eu consegui levar roupa pra esses dois destinos totalmente diferentes numa única mochila e eu usei tudo que eu tinha. Acho que eu fiquei ainda uma peça sem usar, né? Então eu consegui alternar ali as roupas. Não repeti o mesmo look em nenhum desses dias e fui alternando, né? E eu achei isso bem legal. Inclusive eu quero fazer uma mudança de estilo. De ter roupas mais básicas, com cores neutras, que eu consiga fazer essas combinações, né? Entre as peças, de ter pouca coisa e ao mesmo tempo conseguir fazer vários looks diferentes. Eu achei isso muito legal, eu quero fazer. Eu tenho muita roupa colorida. Não vou me desfazer de todas as minhas roupas. Eu vou fazer essa transformação com calma, esse destralho com calma. Eu sei mais ou menos o que eu quero desfazer. Mas tem coisas que eu ainda não sinto que eu tô pronta e talvez durante esse vídeo eu vou conseguir doar e desfazer de mais coisas do que eu imagino. E eu quero que vocês me acompanhem nesse vídeo e que inspire vocês também a estar destralhando o guarda-roupa de vocês. Guarda-roupa grande ou pequena, não importa, né? Que a gente faça esse destralho. O meu closet ficou muito grande, então a gente acabou acumulando bastante coisa por ter espaço. Mas isso não significa que a gente tem espaço, que a gente tem que ter coisas e coisas e coisas pra preencher esses espaços. Às vezes ter uma gaveta vazia pode ser muito mais relaxante do que ter ela cheia de roupa que a gente não usa, né? Então vamos lá, chega de conversa e bora pro destralho. Tchau! 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 Olha a quantidade de roupa. Gente, tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava. Muito mais difícil. A hora que eu nem comecei já são duas horas da tarde. Eu comecei dez e meia da manhã. Eu parei pra almoçar e pra colocar minha cabeça no lugar. Porque na hora que eu vi esse monte de roupa em cima da cama me deu um desespero, uma sensação ruim, uma angústia. A sensação que eu tinha que tirar a metade disso aqui, que eu não preciso desse monte de roupa. E é aquele medo de não ter coragem de desapegar. Então tá sendo ainda difícil. Mas eu vou começar pelas coisas que eu já sei que eu não quero e que eu acho que é mais fácil a gente se desfazer do que a gente não gosta, do que a gente não acha bonito, do que já tá velho, do que a gente já sabe que a gente não usa mesmo, né? E aí depois eu vou rindo aos poucos, né? Tá sendo muito mais difícil que eu não achei que eu seria assim, né? Eu achei que eu fosse uma pessoa desapegada das coisas. E eu acho que todas as vezes... Eu nunca fiz, assim, jogar tudo em cima da cama a primeira vez, né? Eu acho que isso causa um impacto bem grande mesmo. Eu sempre vou nos cabis, desorganizo, vou organizando. Ah, isso aqui eu não quero e vou tirando. Nunca vi a quantidade de coisa que eu tinha, né? Eu acho que foi isso que me chocou, né? E deu essa sensação de que eu preciso me desfazer de muita coisa. Mas eu sabia que eu tinha muita coisa e que tinha muita coisa que eu não usava. Mas quando eu joguei na cama, daquele desespero de que eu tinha que arrumar, né? Já começa aquele arrependimento. Por que eu fui jogar tudo de vez na cama? Eu podia ter pegado por partes, né? Mas foi bom que deu esse choque, né? E talvez esse choque me motive a conseguir me desapegar de mais peças, de mais coisas. E realmente ficar com o que eu uso, com o que eu preciso, né? Eu acho que é difícil a gente se livrar, se desfazer do que a gente acha bonito. Eu tenho vários vestidos que eu acho bonitos. Vou deixar passando as fotos aqui. E que me servem, né? Então todas as roupas que eu tenho me servem. Me servem e minhas roupas duram muito. Eu tenho um vestido aqui de antes que eu comecei a namorar, de 12, 13 anos atrás, né? E que ainda tá muito rápido, não tá rasgado, não tá nada, né? E aí a gente fica criando aqueles apegos, sentir aquele apego de que a roupa tá boa, de que pode ser que eu use, que serve, que eu acho eles bonitos. Mas que eu fui entender por que que eu não usava e aí eu fui vendo. Porque tem uns que pra fazer xixi eu tenho que tirar o vestido inteiro pra conseguir usar o banheiro. Aí tem outro que na hora que mexe o cotovelo aqui, aperta. Aí o outro na hora que senta o vestido sobe muito, eu não gosto. E coisinhas assim, né? Então eu vou tentar... Eu tô até gritando aqui. Eu vou tentar me apegar nesses detalhes que eu não uso, que não adianta guardar, pra me desapegar, né? Das coisas. E vamos ver no que vai dar. Eu vou começar pelas calças jeans, que eu tenho certeza que eu vou dar muitas sem dor no coração, né? Então eu vou começar por isso. Essa calça faz muito tempo que eu sei que eu tenho que dar ela, que eu não uso. Tá ficando até velha. É uma calça nova, eu só usei uma vez na vida. Foi uma calça que foi cara, foi a calça mais cara que eu já comprei. Porque geralmente eu compro calça na promoção e essa aqui mesmo na promoção foi muito cara. Pro meu estilo de roupa, né? Eu não compro roupas muito caras, não. Acho que ela foi R$350 na promoção. Era mais de R$700, então foi uma calça bem cara. Tem um brilho bem bonito, uma lavagem. Não sei se vocês estão enxergando que tem um brilho bonito. Só que o que acontece? Ela é baixa. Ela é muito baixa. E eu não gosto de roupa baixa. Vocês estão vendo? Aqui é o coisalto, mas a parte do toba aqui onde fica, ela é muito baixa. Então eu não uso essa calça porque ela é baixa e não me agrata mais porque a promoção, né? A tal da promoção. Você vê a roupa barata, em comparação com o preço antigo que ninguém sabe se era mesmo, né? E eu fiquei com a bunda bonita nela também, mas não me sinto bem, não me sinto confortável usando essa calça. Por isso que eu só usei uma vez. Apesar de eu achar ela bem bonita, ter uma lavagem bem diferente. É uma calça nova. Bem nova. Mas é a mesma coisa da outra. Essa lavagem com esses discos brancos que eu não gosto. Então, vou passar pra frente. Apesar de eu achar ela bem bonita, ter uma lavagem bem bonita, ter uma lavagem bem bonita e ter uma lavagem bem bonita. Essa saia, eu achei ela tão linda. Eu acho ela linda. Só que ela fica desfiando e ela folgada pra mim. Eu comprei ela grande, ó. Eu tô de short. E mesmo de short, ó. Mas é porque eu achei ela muito linda. Muito linda mesmo essa saia. Maravilhosa. Embora fique soltando aqui, né? Mas, como vocês podem ver, ela fica bem empolgada. Porque ela tá muito, muito empolgada. Mas é muito linda. É porque eu falo, né, gente? Mas às vezes a gente vê as coisas, acha lindo e quer comprar, mesmo sem servir. E a gente ganha o quê? Prejuízo, né? Prejuízo. 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 Tchau. A parte difícil tá aqui, que é os vestidos, que é difícil desapegar porque eu acho todos lindos e é tudo mandado fazer, gente, praticamente todos é mandado fazer, pouquíssimos eu comprei e pronto. Então assim, são tudo modelos que eu fiquei olhando na internet, que eu fui escolher o tecido, então assim, eu realmente gosto muito dos vestidos e é a parte difícil de desapegar. Olha só esse vestido. Ele é bem bonitinho, vocês não tão lindos todos, mas aí ó, é o que eu falo, a maioria dos vestidos que eu tô tendo que desfazer é que ele aperta muito aqui ó. Não sei se é isso aqui, acho que aqui dá pra ver. Faz um risco aqui ó, na hora que abre, aperta o botão, fica o peito todo amassado, coisa mais ridícula, né? E é um tecido que não estica, então não tem jeito, né? Olha esse que lindo, gente. Dá um contraste muito bonito preto com laranja. É um vestido lindo. É por isso que eu fiquei triste, eu acho que eu sabia que eu tinha um monte de vestido assim e que tava ali fazendo volume, mas de certa forma me dava uma certa alegria olhar pra aqueles vestidos bonitos, né? São todos lindos. E é difícil pra mim ter vestido, porque quando manda fazer, olha o tanto de vestido que tem erro que eu tô tendo que dar, porque foi costurado errado, muito apertado nessa área aqui. E quando eu compro também é difícil, porque geralmente aí se eu comprar apertado, vai ficar muito apertado, aí eu compro maior, aí vem folgado, eu tenho que levar na costureira pra mexer, quando elas vão mexer, elas acabam apertando demais. E aí fica essa coisa bem chata de vestir, né? Vestido aqui, vocês tão vendo, tá bem bonitinho, arrumadinho, ó. Só que eu tenho que ficar me preocupando, além de ficar mostrando aqui essa dobra que eu não gosto, eu tenho que puxar todo o sutiã pra baixo. Ficar todo, tá vendo? Porque ele acaba mostrando, eu tenho que ficar assim, empurrando o tempo todo, ó, o sutiã, pra ver se não aparece. Porque como eu tenho, não sei, os grandes, meus sutiãs são grandes, né? E aí, ele é bem cavado, apesar de ser lindo. Olha só que coisa mais linda. Esse laranja com o preto, né? Muito bonito esse vestido, eu gosto muito dele, mas eu uso pouco, por conta desse desconforto de ficar preocupada com o sutiã. Tá parecendo o que é uma pena, né? Já diminuiu bastante a montanha de roupa, aqui já tá tudo separado, que eu vou ficar. E aqui as que eu não vou ficar, e algumas eu vou ver se arruma. Então, eu vou separar aqui agora o que é pra doar, o que é pra arrumar, o que é pra jogar fora, que não dá nem pra dar. E já já eu volto com vocês. Roupas já prontas, agora pra embalar, pra poder doar. Total de 63 peças. Tá? A mochila e a ilinão, tá gente? É que eu vou arrumar ainda. 63 peças até agora. Falta os sapatos, que vai ter pelo menos mais uns 10, eu acredito. E as roupas, sendo bem sincera, foi me dando uma dorzinha aqui, ó. Nas roupas que o marido me deu, foi antes da gente namorar, que ele comprou. Tem 11 anos essa blusa, essas blusas. Foi o primeiro presente que ele me deu. É besteira, mas eu tenho um certo apego. E eu vou ver se eu consigo usá-las. É porque tá muito quente, elas são de manga. Mas enfim, peguei mais algumas coisinhas. Aqui tá quase tudo dobradinho, ó, pra arrumar nas gavetas. Mas essa calça também, que eu ia dar, resolvi pegar e lavar. E ver se eu tiro essas lãs, que eu gosto dela no corpo. E tentar usar também. E é isso aí, agora é terminar de organizar tudo na gaveta e pendurar. As que tem cabide. Olha o tanto de cabide que desocupou. Muito cabide agora. Vai ficar aí, sobrando. Desocupou tanto cabide, que eu consegui até colocar um monte de blusa que não tava. Tava nas gavetas, ó. Que era roupa do dia a dia, tá vendo? Blusas mais simples. Que eu pretendo achar um lugarzinho pra pendurar, né? Porque essas roupinhas de malha é ruim de dobrar. Ela fica toda amassada. Nem tá passada aqui. Depois eu vou passar. Mas aí eu já não passo, porque coloco na gaveta e fica amassada, né? E aí, vou ver se eu consigo pendurá-las aqui. Vestidos longos, eu não desfidi nenhum. Só um, na verdade. Eu vou ver se eu consigo vender. Esse vestido de festa, ele foi bem caro. Foi feito por encomenda. É sobre medida. Mas talvez eu consiga vendê-lo, né? Porque é um vestido que eu não vou usar. É muito chique pra usar. Só se fosse madrinha. E geralmente as madrinhas, as noivas, quando vai casar, escolhe a cor, né? E poderia ser uma cor diferente. Então, vou ver se eu consigo vender esse vestido. E aí, vou ver se eu consigo vender esse vestido. Olha só como eu dobro minhas calcinhas. Que vocês vão ver ali que tá tudo organizadinho, ó. Coloca a parte de trás pra cima. Aí, pega as laterais aqui, ó. Dobra uma, duas. Pra ficar mais ou menos no meio. Aí, de novo. Uma, duas. Aí, a segunda vem por cima, né? Da outra. Aí, agora o fundo. Pega e põe aqui dentro do elástico, do primeiro elástico. E aí, fica assim. Um bolinho. E aqui é a cueca do meu marido, que eu também fiz igual. Aí, fica tudo fácil de guardar e de visualizar. Até pra saber se tá acabando. E as meias, eu coloco uma de frente pra outra, ó. Com essa parte aqui pra baixo. Aí, agora aqui eu dobro e coloco a ponta dentro do elástico, da de cima. Não forço o elástico, porque é só a pontinha. Não é aquele de embolar uma meia na outra e enfiar dentro, tá vendo? Aí, não estraga. E aí, também fica bonitinho. E o top, eu faço a mesma coisa. Eu faço com a parte de baixo, com a calcinha. Coloca a parte de trás pra cima. Aí, dobra uma. Duas. Uma, duas. Ficou assim. E agora, pega a ponta, ó. As alças. E enfia aqui dentro do elástico. E aí, fica assim. O bolinho. Debaixo, agora ficou vazia. Só tem esse saquinho aqui, que eu uso pra viajar, pra levar as roupas íntimas. Aí, eu vou ir subindo. Vou subir a de biquíni aqui pra cima. Pra eu ficar com uma vazia ali embaixo, pra poder colocar lençol. Juntamente com essa aqui também, que ficou vazia. Olha quanto espaço eu ganhei, ó. Duas gavetas vazias, né? Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I cannot do what I've done. There's no way I cannot do what I've done. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Of you. Of you. Of you. Of you. Of you. Todos os sapatos estão separados. Daqui, desses aqui, ó. Pra cá, é tudo pra doação. Alguns eu vou jogar fora, devido que tá muito estragado. Foram 20 pares de sapatos. Que eu vou doar. E vou ficar com esses aqui, que somam 15 pares de sapatos. E eu consigo reduzir isso pela metade. Pelas contas que eu fiz, dá pra eu ter apenas 7 pares de sapato que vai me suprir. Esse aqui é um sapato que eu quase nunca ouvi. Sapato de trilha, meu marido me deu. Acho que eu usei umas duas vezes só. De quando a gente casou até hoje. Mas tá aí, né? É um sapato mais caro e que é difícil achar. Então, se um dia a gente for fazer trilha, tem aí, mas não é muito utilizado. Agora vamos aqui pra parte das bolsas. Olha só como que era. Já, já vocês vão ver como que vai ficar esse espaço aqui, gente. Eu vou tirar muita coisa, muita coisa. E aqui tem um monte de bolsa, ó. Essa aqui eu fui até tentar usar esses dias. Só que ela não cabe mais no meu celular. Meu celular é maior. E aí o celular não fecha a bolsa, né? Fica passando os dois dedos pra fora. Então eu vou ter que dar. Porque eu não vou sair sem celular, né? Não faz sentido. Então eu tenho uma bolsa que não cabe no meu celular. Achei esse sacão aqui, que era do edredom. Aí eu consegui colocar as roupas de frio. Basicamente todas, dentro só desse saco, né? E aqui elas estão separadas em vários sacos. E ficou esse outro aqui. Ficou dois sacos. Eu vou ver se eu coloco ali naquela parte de cima, ó. Que é maior. Resultado ficou assim. Eu tô feliz com o resultado. Porque eu consegui me livrar das caixas que tava me dando gastura ali. Só fiquei com uma, ó. E em cima ficou bem livre o espaço. Então vamos ver como ficou. Aqui agora ficam minhas peças íntimas. Pijama e peças íntimas. Aqui ficou roupa de banho. Vocês podem ver que eu gosto muito de amarelo. Aqui ficou as necessárias pra viagem. Toalha pra piscina. Aqui ficou lençol e fronhas. Aqui capa de almofada. E aqui ficou mais lençóis. Coxa de cama. Aqui ficou as roupas de academia. E as meias. E aqui ficou os short jeans. E as blusinhas de ficar. E vestido de ficar dentro de casa. Roupinha mais velhinha. E os short jeans que estão misturados. Os velhos com os novos. Aqui ficou blusa do dia a dia. Blusa de frio e saias. Blusa de manga. Blusa mais arrumadinha pra sair. As blusas com proteção UV. Saída de praia. Saia longa. E vestidos ficaram desse lado. E ali continuou sendo a gaveta de roupa suja. E aí eu me livrei. Da caixa de plástico que tinha aqui. Não sei se vocês lembram. Das duas caixas que estavam ali. Que tinha até um edredom por cima. Aí eu peguei essa caixa que estava lá em cima. Cheio de lençol que eu não usava. E vou usar ela aqui embaixo. E aí ficou aqui dentro. É uma caixa de papelão que eu passei tecido. Eu ensinei pra vocês. Tem vídeo aqui no canal. E aí dentro ficou uma coberta. Duas cobertas. E o edredom. Num saco plástico. Aí aqui tá no papelão mesmo. Eu não importo não. Mas quem quiser pode fazer um forrinho. Se for fazer a caixa assim. E aí ficou esse saco aqui. Quando eu for pegar roupa pra lavar. É só jogar dentro. E ir pra lavanderia. A parte das bolsas ficaram assim ó. Fiquei com quatro bolsas somente. Uma pra reunião. Uma pra sair na rua. Pra no mercado. Na feira. Essas coisas. E essas duas mochilinhas aqui. Pra viajar. Aí de bolsa de praia. Eu fiquei com três. Tem essa e duas de pano do mesmo tecido. E os chapéus. Eu ainda vou ver. O que que eu faço com eles. Aqui tá provisório por enquanto ó. Ficou assim. Mas meu marido quer colocar. Não sei se vocês estão vendo. Ali tem um. Um cabo ó. Pra apanhar a roupa pendurada. Aí eu vou subir esse cabo. Tô pensando em pegar os ganchinhos. E apanhar nessa parede aqui. Pra colocar os. Os chapéus. E aí as bolsas. Pode ficar ou na parte de baixo mesmo. Então eu ponho elas em cima da caixa. A parte dos sapatos. Eu só fiquei com três partes. Pra sapato. Essas duas aqui. E mais um em cima de salto. Porque essa parte é baixa. Não cabe o salto alto. Aí aqui ficou pro meu marido. De sandália havaiana. Aqui ficou nossas duas mochilas. De emergência. Aqui ficou o sapato do meu marido. E mais sapato. Então ele ficou com duas de sapato. E uma de chinelo. E eu fiquei com três também. Então três pra cada um. Aí aqui ficou as fotos. Aqui nosso álbum de casamento. E mais mochilas. Mochila pra viajar. Mochila que ele pega pra andar de bicicleta. E ali em cima ficou tudo vago. E as partes de cima. Estão todas vagas. E aqui eu tentei tirar essa prateleira aqui. Que eu ia apanhar esse saco em pé. Que aí não ia ficar muito visível. Mas ela não sai parafusada. Tem aquele negocinho ali. Mas ela tá parafusada assim ó. São duas peças desse closet. Olha só. Uma peça encosta na outra. Aí eles devem ter colocado essa peça primeiro. E parafusou a prateleira. Porque ela não sai nem a pau. Bati, bati, bati nada. E aí não tem como eu tirar. Infelizmente vai ficar lá. Só acumulando poeira pra eu limpar. E aqui ficou assim gente. Quanta coisa. Quanta coisa meu povo. Olha só. Muitas bolsas. Eu não sabia que eu tinha tanta bolsa assim. Tudo parada. Sem utilidade. Umas quebradas. Sem zíper. Sem alça. A gente vai e gosta de acumular umas coisas. Ali tem dois ursinhos ó. Que eu tinha... Eu tinha um apego com eles. Porque foi engraçado. Foi nosso primeiro mês de namoro. E tanto eu como ele a gente deu ursinhos de presente. E é muito fofinho. E é muito fofinho. Esses ursinhos também tem por volta aí de 12 anos. Uma gracinha. Mas não tem certeza. Eu só tava jogada. Então vou fazer uma criança feliz. Ou duas. Não sei se eu vou dar pra uma pessoa só. Ou pra duas. Aí ali as roupas. E é isso aí gente. Foram um total. Vou falar pra vocês já já quantas peças. Mas é impressionante a quantidade de coisa que eu acumulei durante esses anos. E tô me livrando de tudo isso. Agora eu vou empacotar tudo. Que tiver de jogar fora. Jogar fora. Ou que for doar. Separar pra doação. Pra poder limpar o quarto. E dar aquela vibe de realmente me desfiz. Acabou né. Porque a parte de separar foi uma. Mas agora eu tenho a parte de se livrar mesmo. De tirar da minha casa essas coisas. Eu tô com muita pressa. Eu quero muito tirar tudo isso aqui de casa. E me sentir mais leve. Eu tô muito satisfeita com o resultado. Ver assim meu close todo limpinho. Sem aquele monte de caixa também. Sem ficar vendo muita coisa exposta. No sentido das caixas. De ter coberta. Coisa assim. Amostra em cima sabe. Tava ali aquele fundo. Tava me incomodando bastante. E agora ficou super legal. Gostei muito do resultado. Eu acho que daqui pra frente agora é só pra melhor né. Me desfazer de mais coisas aos poucos. E não juntar mais cacareco. Nem coisa que não faz mais sentido pra mim né. Vou fazer compras mais conscientes. E vou entender que eu não preciso ter muita coisa né. Não tem necessidade de ter tantos sapatos. De ter tantas coisas que a gente acaba nem usando né. E manter as gavetas organizadas. Porque elas ficaram maravilhosas. Amei a organização das gavetas. Muito prático de ver tudo né. Espero que com esse vídeo eu tenha inspirado vocês. A também arrumar o quarto de vocês. O guarda roupa. Se livrar de coisas que vocês não utilizam mais. A gente joga fora lixo. Às vezes também a gente vai acumulando. Guardando coisa quebrada. E fala que vai consertar. E não conserta né. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí